mais um ano está passando, mais um ano está acabando gente e eu peço muito a Deus que o ano que vem seja melhor do que esse ano bem melhor ainda, com muita saúde para todo mundo e tem muitas pessoas boas na vida da gente que passam, e outros ficam, outros vão a gente está nesse mundo de passagem, mas eu agradeço muito a Deus e uma pessoa que eu admiro muito também guerreira, guerreira demais da conta que criou três filhos sozinhos, sem um marido e lutou com a vida, hoje os filhos cresceram é uma guerreira, o nome dessa pessoa é uma pessoa que eu gosto muito, chama Célia Maria da Silva Célia Maria da Silva a Célia é uma pessoa guerreira, é uma pessoa que eu admiro muito ela ela lutou sozinha, criou os três filhos dela hoje o filho dela, um já está casado agora vai ser pai agora, mês que vem agora o Yuri vai ser pai é um rapaz bom trabalhador, honesto criação da Célia a outra mais velha, Leiliane estudou, a Célia lutou, hoje a Leiliane é uma advogada o orgulho da família, o orgulho da Célia também a outra fazendo faculdade que Deus abençoa cada um deles e eu te admiro muito, Célia por você ser essa pessoa guerreira essa pessoa que nunca baixou a guarda sempre lutou, nunca baixou a cabeça lutou sozinho sem nenhum homem, você lutou com toda dificuldade passou dificuldade, mas criou seus três filhos hoje todos eles são de maior e é um orgulho da família parabéns Célia pela pessoa que você é eu te admiro muito, muito mesmo te admiro mesmo e você é guerreira trabalhadora e é uma pessoa maravilhosa maravilhosa mesmo eu peço muito a Deus que esse ano que está iniciando seja mais um ano de muitas vitórias muitas vitórias e que todos nós temos um sonho e que o seu sonho se realiza que você continue sendo essa pessoa maravilhosa essa pessoa bacana que você é e eu não tenho palavras só posso pedir mesmo a Deus para poder te abençoar mais e mais você sendo essa pessoa que você é mais um ano está iniciando esse ano está acabando então aí eu desejo tudo de bom na sua vida tudo de bom mesmo que Deus abençoe e você continua sendo essa pessoa que é guerreira o orgulho da família muitas vezes Célia você deixa de fazer as coisas para você para fazer para os outros às vezes você engola bucha para não magoar pessoas é verdade com Deus mais um ano está passando e eu desejo tudo de bom meus votos Antônio Augusto Lopes Kinnan tudo de bom para você Célia Maria e aí Tchau